Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Só no Quintal e hoje meu convidado especial é o Rafa Tati, do El Rafa Elite. Eu não sei se vocês conhecem ele, o Rafael ele é doutor em literatura comparada pela UFRJ, ele é formado em letras, ele tem vários projetos literários e eu participo de muitos deles, né Rafa? A gente tem uma parceria muito legal e agora o Rafa está aqui me visitando e ele vai me indicar alguns livros que tem aqui na minha estante, mas que eu ainda não li. Então o Rafa, olhando aqui, você leu, você leu, não, não leu, então eu quero indicar esses vídeos para você. Então fica aqui para você conhecer os vídeos que o Rafa vai me indicar. Olá pessoal, muito obrigado pelo convite, a Ângela abriu o quintal para eu vir aqui e falar as besteiras que eu falo na vida real. Para quem não me conhece, eu tenho o Instagram, deve estar aparecendo aqui em algum lugar, é o rafa.lit, eu falo muito sobre ficção científica, sobre distopia, mas eu sou um completo apaixonado por literatura de tudo quanto é país, de tudo quanto é época, apesar da minha predileção por século XX, século XXI, galera contemporânea, eu também adoro. E aí olhando esse paraíso que a gente chama biblioteca, o Borges já falava isso, o paraíso tem a forma de uma biblioteca, olhando esse paraíso da Ângela, eu separei alguns poucos livros, talvez uns 30, alguns poucos livros que eu acho que ela não leu, a gente não conversou muito antes, e vou começar falando de um que é insólito, para quem não sabe, insólito é aquilo que não é o comum, então tudo aquilo que não é ordinário, que não é comum, que não é do dia a dia, que é extraordinário, é insólito, e aí pode ser de fantasia, pode ser de ficção científica, pode ser horror, tudo isso está dentro do insólito. Um escritor de língua portuguesa que eu sou apaixonado e que faz o insólito, ele coloca o insólito no meio das suas obras de uma forma que nos provoca, que nos tira da nossa zona de conforto é o Saramago, todo mundo conhece um ensaio sobre a cegueira, virou até filme, mas eu peguei esse aqui, o Memorial do Convento, porque ele consegue unir a questão do insólito, você tem uma personagem que tem poderes, por exemplo, mas ele une isso com um texto histórico, então é um romance histórico, se passa a lido com o Dom João V, rei de Portugal, que vai ordenar a construção de um convento, obviamente com toda a matéria-prima tirada do Brasil, então o Saramago já coloca a questão da colonização, do projeto colonizador europeu, que enfim, explorou, subtraiu de nós, não só materiais, como almas, vontades, energias, corpos, e isso mostra maravilhosamente bem porque o nosso protagonista, o Baltazar, ele inclusive é inválido da mão esquerda porque perdeu em um desses empreendimentos portugueses que ele foi obrigado a trabalhar e se apaixona por essa moça que tem poderes e aí a coisa se entrelaça. Os poderes, a religião católica, a construção de um convento, afinal de contas, e o tipo de história que fica, porque convento, por estar ali dentro de uma questão de poder, a história da igreja, você vai ter um anuário depois, você vai ter textos oficiais guardados que vão falar dessa construção, mas as pessoas que trabalharam na construção ou as pessoas que foram diretamente afetadas pela construção, não, e é para isso que a literatura está aqui. Então, Saramago pega o insólito, pega o histórico e recoloca essa questão historiográfica de Portugal. Então, o primeiro livro que eu te indico da sua própria bibliografia. Bíblia da Terra. Saramago é um autor que vocês sabem, que eu inclusive já conheci pessoalmente e que eu gosto muito da leitura e esse livro está aqui que eu ainda não li. Mas, em minha defesa, eu posso dizer que todo mundo tem uma biblioteca muito maior do que com vários livros que não leu. E todo mundo que gosta de livros sempre vai ter mais livros do que aqueles que vão conseguir ler na vida inteira. O que me chama a atenção, o nome, convento, com uma brisinha, com um convento, mas é uma instituição total. Um convento é uma instituição total, onde as pessoas perdem... O que é uma instituição total, segundo Goffman? Aquele lugar onde você perde a sua identidade, você vive sobre as regras, você é mais um número e a sua história fica do lado de fora. Assim como os hospitais, os manicômios, são exemplos... As escolas. As escolas, o exemplo da instituição total. E aqui eu moro numa cidade que tem um que é a Man, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, também é uma instituição total. Então, aqui é o convento, onde você deixa as coisas do lado de fora e a leitura do Saramago, que é sempre muito interessante. E esses dias eu vi até no Instagram o do Rafael Galo, né? Ele conta... Você viu as pessoas dizendo que era super mal pontuado? É maravilhoso. O Rafael Galo tirou print de algumas avaliações da Amazon, de leitores de hoje, falando de livros do Saramago. Do tipo, ah, aí o revisor não conseguiu perceber os erros de pontuação. Exatamente. Ou seja, a pessoa não conhece o Saramago, né? Não, não conhece o Saramago. E assim, pra todo mundo que teve alguma dificuldade pra começar, o que eu digo de coração é insista. Insista porque você vai pegar o ritmo dele. E assim, a genialidade do autor é também isso. É criar uma escrita que é diferente, que tira a gente da zona do conforto. Então eu percebo que o Saramago, o papel dele na literatura é tirar a gente da zona de conforto. Quando ele cria um país em que todo mundo fica cego, a Península Ibérica que se desprende, né? A jangada de pedra, né? Que é aquela parte que se desprende da Península Ibérica. Ou em que a dona morte resolve parar de trabalhar. Parar de trabalhar, né? O que é uma sociedade sem morte? Então assim, se não existe salvação, as pessoas não precisam de salvação. Pra que igreja, né? E eu acho ótima aquela parte dos filósofos, né? Que eles constituem um conselho de filósofos na intermitência da morte. Sim. E aí se divide entre os filósofos pessimistas e os otimistas. E geralmente é assim mesmo. Ou se você tem um filósofo muito pessimista, você tem um muito otimista. Mas você não tem um filósofo no meio do caminho. Não tem. Ou são muito otimistas, ou são pessimistas. Se não, não tá fazendo filosofia direito. Exatamente. Eu nem acho que os otimistas estão fazendo filosofia direito. É, pois é. Eu acho que filósofo tem que ser pessimista. Eu tinha um professor, quando eu fiz a especialização, que ele falava. Se o filósofo tá tendo a vida dele muito tranquila, ele não tá fazendo filosofia direito. A filosofia tem que tá atrapalhando, digamos assim, atrapalhando ele de alguma forma. Porque ele tá pensando nas questões, aquilo tá deixando ele meio pessimista. Então, se ele tá muito feliz na vida dele, tem algo de errado com a filosofia dele. Você chegou a fazer aula no IFIX? Não, eu fiz a especialização na PUC, PUC Rio, de filosofia putaparânia. Ah, sim. E você fez a graduação na UFRJ? Não, eu fui na faculdade CCA, que hoje infelizmente não existe mais, mas há um prédio lindo, super bem equipado, num lugar assim, zona norte do Rio de Janeiro, e que era o sonho do fundador do curso de inglês, era criar aquela faculdade. Eu fiz letras lá. Mas aí é o mestrado e o doutorado eu fiz na UFRJ. Ah, sim. Então, porque lá no IFIX, às vezes tinha o pessoal fazendo matéria, que eram matérias eletivas, né? Então, eles escolhiam, às vezes, lá, então, assim, não era difícil encontrar alguém da psicologia no IFIX, né? Ou, às vezes, de letras mesmo, fazendo alguma disciplina, ou visitando, por exemplo, o departamento que tem lá, chamado Filosofia da Mente. Então, às vezes, tinha o pessoal de psicologia, mas tinha de letras também, né? Visitando muito a Filosofia da Mente. Eu acho que a letras do UFRJ, ela ganharia muito se ela estivesse mais próxima, geograficamente falando, que a letras da UFRJ fica num lugar afastado, que a gente chama de Ilha do Fundão, não tem esse nome à toa. A gente brinca muito com esse termo, mas que é um campus enorme da UFRJ. Então, não é só a letras que tá lá num prédio. Você tem a tecnologia, tá lá, tem as engenharias, você tem a arquitetura junto com a reitoria, você tem o hospital. Mas o fato de o IFIX estar no centro do Rio, eu acho que é pra cá. Mas tem também o de arte. Sim, as Belas Artes. As Belas Artes não tinha que estar lá, né? Que agora tá num prédio de letras por causa daquele incêndio na reitoria. Então, Belas Artes tá na letras. Então, durante muito tempo, nem sempre o curso de letras funcionou no Fundão. É, antigamente era na Avenida Chile. Porque a Avenida Chile foi um prédio que eles fizeram pra Feira da Previdência. Previdência? Providência? Previdência. Providência. Providência. É a Feira da Providência. A gente trocando as coisas aqui, Rafa. É a idade, né? Diz que dá ficar lendo esses livros aí e ficar só com letra. Lendo Saramago, né? Tá lendo Saramago, aí? Exatamente. A Feira da Providência. Eles fizeram um galpão pra Feira da Providência. Funcionou a Feira da Providência há algum tempo. E aí, terminou ali. Eles levaram o curso de letras pra lá. O curso começou a ficar ali. E era até perto do prédio da Petrobras. Isso. E aí, depois, eu não sei em quanto, mas eu acho que no começo de 2000, final de 99, que saiu dali. E eu me lembro que na década de 80 era ali porque eu frequentava bem o prédio de letras. E aí, frequentava, sim, tinha muitos amigos, né? Eu não fazia matéria nenhuma lá, mas eu frequentava, porque eu tinha bastante gente que eu conhecia que fazia letras e eu ficava lá enturmada, né? Fazia nada, mas ficava lá. Letras só tem gente legal, cara. Pois é. Exatamente. Gente que gosta de ler livro, viajar nas coisas, né? Exatamente. Viajar nas ideias. É maravilhoso. Eu assistia algumas aulas, assim, mais de orelhada, né? Não ia pra assistir a aula, mas eu ia pra ficar com algum amigo. E no final das contas, a gente tinha ali uma convivência boa, né? Então, essa era uma coisa. Maravilhoso. É. Então, essa aqui... Eu sei que você já leu a Rosa Monteiro, que eu ia intercalar, né? Tô falando de um autor de, vamos dizer, ficção especulativa, né? Assim, insólito, eu ia intercalar com a Rosa Monteiro, escritora espanhola maravilhosa, mas ela já leu. É super fã, tanto quanto eu. É. E aí, eu descobri uma outra autora, que eu também sou fã, que é a Samanta Schwebling, dessa nova safra, vamos dizer assim, contemporânea, de autoras incríveis, como a Mariana Henriquez, como a Pilar Quintana. Só a gente boa que tá vindo nessa safra das latino-americanas, a Schwebling é uma delas. Mas ela cria também um insólito, ou seja, coisas que saem do controle, que estão fora da nossa ordem lógica das coisas. E este livro aqui é uma coleção de contos, o Pássaros na Boca. Inclusive, o conto, o título, o Pássaros na Boca, é espetacular. Mas não dá pra falar muito, porque senão quebra a brincadeira do insólito. Aqui, nesse caso, eu acho que é importante pra história manter. Mas a Fósforo, quando lançou o Pássaros na Boca, colocou também o Sete Casas Vazias. Então, é uma edição, vamos dizer assim, mais completa. Que também é um livro de contos, né? E, cara, tudo dela é incrível. Mas o próprio Pássaros na Boca que eu falei e o Mulheres Desesperadas é uma coisa de louco. Porque a Samantha Schwebling consegue trazer questões da feminilidade, questões com as quais as mulheres vêm se debatendo, que dentro da ficção sabemos, na nosso cânone, formado majoritariamente por homens, além disso, brancos e tudo mais, ela traz questões da feminilidade que estavam ali marginalizadas na história da literatura e ela consegue colocar isso dentro do insólito, de uma forma que nos desperta, nos chama a atenção. E aí, se eu puder fazer um jabá muito rápido do meu canal aqui do YouTube, que não é nada frequente nos seus vídeos, mas volta e meia se é alguma coisa, tem um papo que eu gravei lá com o escritor Evandro Menezes e a nossa amiga também do Instagram de literatura, a Aline do Ali, lendo uns livros. A gente gravou um papo sobre a Samantha Schwebling, só que de outro livro dela, o Distância de Resgate, que é um romance, mas é um romance fragmentário, é espetacular, tem um vídeo, talvez a Ângela consiga colocar um vídeo aqui, um linkzinho, não sei, ou aqui na descrição. O Distância de Resgate é uma moça que acorda, tipo num leito, ela só vê uma criança na frente dela e ela reconhece a criança como sendo filho de uma moça que morava na casa do lado. Ela vai viajar com uma filha, ela e a filha, né, vão viajar, mas viaja assim, de final de semana, só que acontece algo, ela acorda nessa cama, e todo o livro é uma conversa entre ela e esse garoto, totalmente insólito, daquele insólito que você não sabe o que está acontecendo, meio cáfica. Você não sabe o que está acontecendo. Mas, como eu disse, é fragmentário, ela está com um problema de memória e o garoto sabe as informações, mas também não entrega de mão beijada, do tipo, para ir forçando também ela a lembrar, e nisso ela vai conectando com questões altamente contemporâneas de poluição, destruição do planeta. Gente, Samanta Schoibring é isso. Ela vai tecendo, torcendo e tecendo suas histórias com essas questões todas. Então, fica a recomendação. Então, e esse livro aqui, gente, realmente eu preciso ler, porque eu ganhei do Yuri. Olha! É, cara, muito fofinho, né? Ele escreveu assim, Oi, mãe, esse é o seu presente atrasado de Dia das Mães. Espero que goste. A Samanta é uma das grandes da nossa época. Que bom que relançaram ela. Obrigada por ser a melhor mãe do mundo. Te amo, beijo, Yuri. Volta aqui, ó, para você ver. Olha que coisa mais fofa. Presentinho do Dia das Mães, e eu não li. Imagina, eu estou desconsiderando o presente do meu filho. Por trás daquele booktuber, que fica com charuto, foto com cara de mal em motocicleta. É, tem um fofo. Ele é um fofo mesmo. E assim, não é por ser meu filho, mas eu conheço a essência dele, né? Ele tem aquele personagem marrentão, aquela coisa dele. Cara, mas ele é super amoroso. Ele é super amoroso. E assim, ele... Lógico, a gente já passou alguns perrengues, a gente já brigou, a gente já ficou de mal, eu já reclamei muito dele. E ele já reclamou muito de mim, minha mãe é muito chata. E realmente eu sou muito chata. Como mãe, né? Lógico, toda mãe é muito chata, né? Então assim, cara, ele está coberto de razão, de brigar comigo. E assim, uma das coisas que eu acho muito legal que ele brigou, que eu não percebia, que eu era muito controladora. Sabe? Eu queria ele pra mim, eu queria... E ele me ensinou esse desprendimento, sabe? De sentir saudade, mas não morrer de saudade. De querer ver, mas não exigir ver. Sabe? De... Eu quero você comigo, mas não exigir a presença dele. E isso foi um aprendizado. Isso não foi na noite do dia. E de não fazer chantagem emocional. Não fazer chantagem emocional. Não fazer manipulações. Exatamente. Ai, poxa, Yuri, né? Eu sou sua mãe. Sabe essas coisas que toda mãe faz? Exatamente isso, gente. Ele me ensinou a não fazer isso. Eu sou muito grata. Mas ele é um fofo. Um fofo mesmo. Ele é a manteiga derretida. Na verdade, é isso. Ele só tem aquele... Então, gente, por hoje é só. Vamos ficar só com dois livros, porque a gente já tá aí 16 minutos de vídeo. E rapidinho, né, Rafa? A gente não percebe, mas faz assim. É que a nossa conversa também é desse jeito. É. A pessoa me dá espaço, eu falo mesmo. Eu escuto mesmo. Então é isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Tchau.